Salve, curtinhos e curtinhos da família do céu! Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, já vai deixando o seu like para fortalecer o canal, deixe bastante like, mas também uma coisinha que a gente falou com a NETWORK que quer pedir para vocês. Compartilhem mais nossos vídeos, seja no Facebook, no Twitter, no seu grupinho de WhatsApp de nude, no seu... qualquer grupinho de WhatsApp. Se inscreva no canal, né? E também ative o sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. Porque saem vídeos quase todos os dias ou todos os dias às... 7 horas, horário de Brasília. E também está aparecendo em todas as nossas redes sociais. Links na descrição, lives frequentemente aonde? No Facebook. E também tem o link do Patreon, né? Se você quiser ajudar o canal financeiramente. Show? Lembra o que eu falei? Lembra? Não. Que a gente ia voltar na dieta naquele vídeo do cinema? Pois é, gente. Olha só. Purezinho de batata doce. Saladinha. E um bifezinho. Eu queria comer um bolinho de chocolate com um pouquinho de sorvete e chantilly. Ou talvez algumas bolachas de chocolate. É aquilo que a gente falou no vídeo do cinema. Se você não assistiu, quem vai fazer a dieta é mais o Daniel, tá? Ela está seguindo comigo. Mas para quem tem bulimia, não dá para fazer a mesma dieta. A gente já conversou com a terapia da Abby. Ela vai fazer uma outra terapia que eu até falei errado no vídeo. Falei terapia, terapia. Não falei terapia do quê? É uma terapia de bulimia. Para transtornos alimentares. E provavelmente ela vai ter um nutricionista para pessoas que têm bulimia. É um outro esquema. Não vai tirar tudo 100%. Porque isso é ruim para quem tem bulimia, tá? Então é isso, né? Vamos comer aqui. E vamos falar sobre uma coisinha que aconteceu aí. Depois do hospital que vocês viram o vídeo. Aconteceu outra coisa aí, né? Sim, então está acontecendo agora. E agora? 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 Então é o seguinte, vocês viram o que a gente falou aí no vídeo anterior, que a gente foi no hospital, só que a gente foi de novo e eu esqueci de gravar. Esqueci não, não deu tempo, foi tudo muito rápido. Explica, gordinha. Eu fui nas emergências duas vezes em menos de 24 horas. A primeira vez foi por causa do meu pulso. O que eles viram? Eu fui diagnosticada com tendinite e na noite seguinte eu fui no hospital de novo, porque eu estava extremamente, extremamente zonza, eu não estava conseguindo andar. Lembrando que a gente estava andando com o Barclay e ela tipo desabou, ela subiu lá no... Eu falei, vai lá, leva lá, estava de boa, estava tranquilona. E do nada, caiu no chão. Eu acabei desmaiando, eu não estava conseguindo andar. Então eu acabei indo nas emergências e no carro, no caminho para o hospital, eu comecei a sentir dores no peito e falta de ar em minha cabeça, parecia que ia explodir. Chegamos lá e eles fizeram vários testes e exames e tudo mais e decidiram que eu tenha vertigem. Lembrando, galera, que essas coisas que ela tem, até eu acho que o médico comentou, não tem nada a ver com as suas doenças, né? Não, minhas doenças mentais são outras coisas. Essa doença que eu tenho, eu tenho porque a parte do meu ouvido que me dá equilíbrio está com problema, está com defeito. Então, eu vou ficar assim para sempre. Eu posso ter fases boas e fases ruins, mas eu sempre vou ter o risco de desmaiar, sempre vou ficar zonza. Vou ter que sempre tomar remédios para isso. Eu sempre tive tonturas, mas eu não sabia o porquê. Eu achei que era por causa dos remédios que eu tomo. E infelizmente é por causa de uma nova doença, que não é tão grave, mas é uma doença muito chata. E provavelmente ela disse que não, mas eu acredito que vem de família, porque a minha sogra, a mãe da Abby, também tem. Mas o caso dela não é um caso muito extremo. Ela raramente sofre por causa dessa doença, mas parece que eu tenho um caso mais extremo, porque ela nunca desmaiou e eu já desmaiei várias vezes. E agora ela, toda hora que me vê, desmaia. Fica toda emocionada e desmaia. Isso não vai nos abalar nem um pouco. A gente, eu e a Abby, apesar dos problemas que ela tem, apesar dos problemas que a gente passa juntos, o negócio é viver a vida e bola pra frente, né? E daqui a pouco é hora de eu comer de novo, porque é dieta. Hora do lanche, né? Bateu três horas. É isso aqui que eu vou comer, galera. Eu ia comer frutinha, mas vou deixar pra noite. Aí eu fiz isso aqui, ó. Embaixo disso aqui do queijo tem o húmus, que eu passei um pouquinho só. E uma fatia do tamanho do dedo, que eu parti em dois. Tô comendo a mesma coisa, só que o pão não tá torrado. E eu vou comer algumas tâmaras. E temos novidades. Tem? É. Galera, depois que a gente comer... Olha o que tá ali. Pois é. Eu vou ser professora. É, galera. Eu vou... Tentar gravar um pouquinho pra vocês da aula. A gente não vai pôr legenda, não vai pôr essas coisas, porque não dá. Porque pra quem posta vídeo todo dia, é difícil, galera. Então, ou quase todo dia que a gente faz. Mas a gente vai explicar algumas coisas no meio da aula, que são interessantes falar pra vocês. Porque eu quero estudar, porque em breve eu já vou tirar a carta. Não quer dizer que já vai trabalhar. Mas se a ABE tiver em condição de ficar sozinha, eu já vou ver se eu consigo alugar um carro pra gente... Pra eu começar a trabalhar no Uber ou na Lyft, não sei ainda. E vai demorar. É um prazo longo. Eu tô retomando os estudos agora. Vamos ver no que dá, né, gordinha? Vamos ver. Pra alguns... Não pode... Não pode beijar a sua professora na boca. Pra alguns o inglês é uma língua muito fácil. Mas pra outros não. E pros outros, como eu, não é. A gente começa a estudar e ela sai. Quando dá 30, 40 minutos de aula, assim, às vezes já começa a me dar dor de cabeça, mano. E é forte, uma dor de cabeça muito forte. Eu não sei o porquê. Eu tenho dificuldades com o inglês. Tá bem melhor do que quando eu cheguei, como a gente sempre fala. Enfim, vamos comer. E aí vocês vão ver a aulinha que ela vai me dar. E depois ela vai me dar outra aula chamada Aula de Lego. Tá pronto, amor? Pois é. Mostra aí os livros que tem. Bom, lembrando que eu já estudei praticamente quase todo esse livro aqui, né? Uhum. Mas a gente vai fazer o quê? Vamos estudar de novo, né? Sim. Por quê? Porque parece que você esqueceu de algumas partes desse livro. É. E mesmo que eu lembre das partes, eu vou querer, tipo, lembrar mais ainda e praticar mais o inglês. Esse aqui tem menos informações, menos texto, menos vocabulário do que esse. Agora esse aí? Esse aqui é mais avançado. Eu acho que você não está pronto ainda para estudar esse livro. Você tem que aprender mais palavras, mais vocabulário. E também tem que aprender mais sobre as conjugações de verbos que nós fazemos. Esse alfabet, these are numbers, you know that. A, B, C, D, E, F, G, A, K, J, N... H. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. E, W, X, Y, Z. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. You know your name. Yeah, my name is Dan. You know your address. I know my address. Okay. You know your phone number? I know my phone number. Okay, do you know there's two names for a phone number? Telephone number. Phone number. Telephone number, phone number. Cell number. Cell number. Okay. Okay. O que a gente fez agora aqui foi os números, né, galera? De zero a dez, o abecedário. Ela perguntou se eu sabia o meu nome. Ela perguntou se eu sabia o meu endereço. E perguntou se eu sabia o meu número de telefone. Existem duas formas de você falar o número de seu telefone. Três. Na verdade, três, certo. Que é telephone number, phone number e cell number. Que é o seu número de telefone, normal. Cell number é mais quando você vai falar do seu celular. Com certeza. É somente para celular. O que é o seu nome? Meu nome é Carlos. Um, o que é o seu nome? Meu nome é 500 Wall Street. Ok, a tip. It's not street. It's street. Ok. My address. Address. My address is 500 Wall Street. 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 Isso. Good. Street Fighter. Ok. What city and state? New York, New York. Good. What's your phone number? My phone number is 987-654-3210. And may I call you tomorrow? Call! This number is very real. And let's have a date tomorrow, ok? I have a wife. I'm sorry. Yeah, I have one beautiful wife. Eu falei que eu não queria marcar, mas ela perguntou, vou te ligar pra gente marcar um encontro. E eu falei não, porque eu já tenho uma esposa aí, uma esposa muito bonita. Em inglês existe mais de um jeito de falar um ou uma. Você fala a, an, one. One é quando você tá contando um, dois, três, quatro, cinco, blá, 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 blá. A ou an é quando você tá falando numa frase, eu tenho uma esposa. I have a wife, not one wife. Então, é muito importante aprender o uso correto dessas três palavras. Não dá pra mostrar a aula toda pra vocês. Foi quase uma hora de aula, tá? Mas a gente mostrou alguns pontinhos e falei pra eles coisas que eu tive dificuldade aí. Ele, ele realmente se deu bem nessa aula. Congratulations. Thank you. Parabéns. Ele só teve dificuldades com duas palavras, com a pronúncia dessas duas palavras, que eram address e street. Endereço e rua ou estrada. Ele falou address quando ia address. E ali, ah, falou street. 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 Não falava street. Isso. Tem que falar street. Você tem que falar com o som de E, não é I. É street. Pra nós, E é I e I é E. Então, é tipo, é ao contrário em inglês. Address. Não, address. Yeah. Address é um vestido. Então, se você falar address, você tá, qual o seu endereço, what is your address, qual o seu vestido. Você realmente estudou muito bem hoje. É, a gente vai tentar, galera, todo dia fazer uma horinha. Não no final da semana, porque no final da semana a gente não fica em casa, mas de segunda a sexta. A gente vai tentar pegar firme aí. Não vai dar pra estar mostrando em todo o vídeo, senão vai se tornar muito chato. Eu acho, né? Não sei. Mas a gente vai fazer o possível, né? Pra estar estudando de segunda a sexta, ou pelo menos duas, três, quatro, quanto der pra estudar na semana. Né? É uma língua meio complicada, mas... Você não gosta da minha língua? A tua língua eu gosto. Agora, da língua inglesa. É um passo. É uma coisa que a gente... Toda hora que a gente vai andar com o barco, a gente fica falando, preciso aprender porque eu quero trabalhar logo. E ela quer que mesmo... Ela não estando 100% em casa, ela quer que eu vá. Porque até a terapeuta já falou, galera, que é bom ela sair de Nashville. Pode ser, então, que um dia a gente saia. O que eu posso falar hoje, a dica de hoje é que você não fale address, porque isso é um vestido. Se você perguntar, what is your address? Você está perguntando do vestido da pessoa que está na sua frente. Então é address. Bom, então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele likezão e compartilha esse vídeo para todos os seus amigos, seja no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, sei lá, no grupinho do Facebook, para mais pessoas conhecerem o nosso canal. Demorou? Se inscreva no botão de vermelho que está aí embaixo se você é novo ou se você está desinscrito, se por acaso foi desinscrito, se inscreva novamente. E ative o sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. Porque vídeos novos todos os dias ou quase todos os dias. Às 7 horas, horário de Brasília. E também siga aí todas as nossas redes sociais, os links estão todos na descrição, porque fazemos lives frequentemente. No Facebook. Exatamente. E também tem um link aí na descrição do nosso Patreon se você quiser ajudar esse canal financeiramente. A gente faltou alguma coisa, né? Qual que é a hashtag para esse vídeo, gordinha, para as pessoas colocarem nos comentários? Hashtag vertigem. Que é algo que todo mundo vê no vídeo e que a gordinha tem, né? E tem que ser uma palavra que não tem nada a ver com o vídeo, né? Para ver se as pessoas estão assistindo até o final, né, moleque? Tá ligado, né? Tô ligado em tu, mano. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Me inspirando. E... Bye, bye. Ha, 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 ha. Tchau, 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 tchau.